Você quer receber dólares todos os meses através de dividendos pagos pelos melhores ETFs do mundo? Se liga aí porque eu separei os 5 melhores ETFs que pagam dividendos todos os meses em dólares nos Estados Unidos. Solta a vinheta! Meu nome é Nilson Dias, sou fundador aqui do Projeto Família Investidora e aqui você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior em moedas fortes, principalmente os dólares e euros. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui 5 ETFs dos Estados Unidos que pagam dividendos mensalmente. Vou mostrar o dividend yield de cada um deles, vou mostrar o retorno total de cada um deles e no final a gente vai analisar se realmente vale a pena você comprar ETFs que pagam dividendos todos os meses se você ainda está ali na fase de acumulação. Então esses fundos que estão aqui, só para vocês entenderem, a linha azul que a gente está vendo aqui nesse gráfico é o índice de referência, ou seja, o S&P 500. É o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Todos os ETFs que a gente vai ver aqui, eles são fundos que dentro, dentre essas 500 empresas que compõem o S&P 500, eles vão pegar apenas algumas empresas ou alguns setores e colocar dentro do ETF. Lembrando aqui um conceito básico, né gente? O ETF, ele é um fundo. Ele pode ser um fundo passivo ou ativo. O S&P 500, ele é um fundo passivo, ou seja, não tem ninguém escolhendo quais empresas vão estar dentro do S&P 500. Simplesmente para ele estar ali dentro, ele tem que ser uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ponto. Sua empresa deixou de ser grande, virou a posição 501, você sai do S&P 500. Aquela empresa que agora ocupa a posição 500, ela vai entrar ali para o índice americano, enquanto aquela que deixou a posição, virou ali 501, 502 a posição. Às vezes uma empresa sofre um prejuízo muito grande, ou acontece alguma coisa assim, ela cai duas, três posições e ela sai do índice. Simplesmente as empresas estão ali porque elas são as 500 maiores dos Estados Unidos. Já esses ETFs que a gente vai ver aqui, tem gente escolhendo quais são as empresas que vão estar ali dentro. Pode ser um índice, um índice que pega dentre as 500 empresas, aquelas que estão pagando dividendos crescentes há mais de 25 anos, por exemplo, que é o ETF Nobel que nem está aqui nesse gráfico. Então, cada ETF desse aqui vai seguir um determinado critério para escolher dentro de um universo grande de empresas apenas aquelas que atendem um critério, ou porque tem um fator qualidade, ou porque tem um fator dividendo crescente, alguma coisa assim. Mas o SPY, que é o ETF de índice americano que a gente está usando aqui de referência porque ele é o mais antigo, mais antigo que o VO, mais antigo do que o IVV, o que a gente tem que entender aqui nesse vídeo é o seguinte, todos os outros ETFs que estão aqui embaixo, eles são uma peneira em cima do SPY. Eles vão excluir algumas empresas que eles acham que não deveriam estar ali dentro daquele ETF e o SPY paga pouquíssimo dividendo. Ele paga muito pouco dividendo. Os outros ETFs, eles querem o quê? Trazer um pagamento mensal. O SPY vai pagar dividendo para você, se não me engano, é trimestralmente. Já os ETFs que a gente está vendo aqui, todos eles vão te pagar dividendos todo mês. O SPY, por exemplo, desde janeiro de 2021, ele teve 68% de retorno total. O que é retorno total, Nilson? É o quanto o ETF se valorizou, saiu de 100 para 160, por exemplo, e o quanto de dividendos que ele pagou e a gente reinvestir esse dividendo comprando mais ETF. É o efeito bola de neve, né? O pessoal que é tarado por dividendo na fase 1 fala assim, Ah, quanto mais dividendo pagar na minha conta, mais dinheiro eu tenho para comprar mais fundo imobiliário, para comprar mais ETF, para comprar mais ativos. Estou comprando ativos com o dinheiro que eu não tenho, né? Mentira, porque o dividendo sai da cota do ETF, mas tudo bem. Então aqui o SPY, esse gráfico que você está vendo aqui, ele é o retorno total, ou seja, é a valorização da cota e dividendos reinvestidos. E aí logo de cara aqui a gente vê um ETF que ele é um dos queridinhos aqui do Brasil, que é o JEP, J-E-P-Y. Vários brasileiros investem ou no JEP ou no S-C-H-D. E eles são aqui os últimos colocados nesse gráfico aqui. Ou seja, a valorização das cotas do JEP somado ao quanto que ele pagou de dividendo, e ele é o campeão de pagar dividendo, a gente vai ver no gráfico aqui, o que mais paga dividendo é o JEP, né? Ele pagou aqui em alguns momentos 11%, né? Atualmente está pagando 7,28%. O JEP foi o que mais pagou dividendo, mas se a gente olhar o retorno total dele, ou seja, o quanto ele pagou dividendo com valorização das cotas, ele foi o último colocado. Significa que se você colocou 100 mil dólares ali em janeiro de 2021, você teria 146 mil dólares lá no final do período com dividendos reinvestidos. Ou seja, você teria menos dinheiro do que se você simplesmente tivesse comprado o pior ETF em dividendos. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, voltando para o Seeking Alpha, a gente vai ver que o SPY, que é a linha vermelha, ela é a última colocada. Ou seja, o SPY é o pior pagador de dividendos. Ele pagou apenas 1,25% por ano de dividendos, né? Numa média, aqui em 1.827 dias, né? Essa foi a média dele. Olha que interessante, ele é o pior colocado aqui, mas ele é o melhor colocado aqui no gráfico. Ou seja, quem vê cara não vê coração. Quem vê dividendo não vê rentabilidade total ou total return. Então, escolher um ETF que paga dividendos todos os meses para você é para casos muito específicos, tá gente? Ah, Nilson, eu sou um aposentado multimilionário. Eu não quero ter o trabalho de abrir minha conta da corretora. Eu quero simplesmente que o dinheiro caia automaticamente todo mês na minha conta para eu poder viver de dividendos. Como falam aí os youtubers. Tá bom. Se você tivesse comprado o JEP e o SCHD, você teria um patrimônio aí 20% menor do que se você simplesmente tivesse comprado o S&P 500, né? O VOO, IVV ou qualquer um desses, e tivesse vendido 7%, por exemplo, que é a média aqui do JEP, de ETFs. De qualquer jeito, você não quer dinheiro na conta? Se esse dinheiro vem dos dividendos ou se vem da venda de ETFs, isso literalmente tanto faz. E, na verdade, não tanto faz. Porque se você escolher a opção do ETF que te paga dividendos todo mês, no final, teu patrimônio vai ser menor. Ainda mais se você usar na totalidade os dividendos que caem na sua conta. Porque quando você vende ETF, você pode simplesmente vender a quantidade de ETF que você precisa para ter mil, dois mil dólares por mês, o que você quer. Quando você coloca teu patrimônio todo em ETFs que pagam dividendos todos os meses, vai cair um dinheirão lá na tua conta, né? Você vai ter que pegar metade disso e comprar ETF de novo. De qualquer jeito, você vai ter um trabalho de rebalanceamento de carteira, tá? Mas vamos aqui só para falar dos outros ETFs também. Eu peguei um muito bom aqui também da Wisdom Tree. Você vê que esse ETF aqui, o DGRW, né? Ele praticamente bateu a mesma rentabilidade total que o S&P 500. Mas quanto que ele pagou de dividendo? Vamos ver aqui. Pagou 1.58, né? Então ainda está... S&P 500 pagou 1.25, esse pagou 1.58. Não valeu a pena. O QDF, ele é um outro ETF que briga aqui com o DGRW, só que ele coloca mais foco em qualidade, fator qualidade, e ele coloca mais ênfase no setor de saúde, ao invés do setor financeiro, né? Que é o foco do DGRW. Mas pagou ali um pouquinho a mais de dividendo, 1.88. E aí se a gente vai para o SCHD, que é um... Não sei porquê os brasileiros vivem investindo, deve ter algum YouTube boca de merda aí ensinando alguém a investir nessa porcaria aqui desse SCHD, porque toda hora eu recebo... Ah, comprei essa merda. O SCHD, que é o da Schwab, ele ficou com 57% de retorno total contra um retorno total de 68% do SPY. Então você teria perdido aqui 11%. Se a gente está falando aqui em termos nominais, um depósito único, você botou 100 mil, você teria 168 mil. Aqui no outro, você teria 157 mil. Se você tivesse reinvestido seus dividendos mensalmente, tá? Não estou falando aqui de você pegar o dividendo e usar. Se você pegou o dividendo e usou, aí você se fudeu, teu patrimônio final vai ser menor ainda, tu nunca vai chegar na tua renda passiva. Que, aliás, é um grande risco de tu escolher ETF que paga dividendo mensal. Porque se vai caindo dinheiro na tua conta, tu acaba gastando. Entendeu? Ah, é mais difícil porque o dinheiro cai ali na conta global, cai no cartão em dólar, não sei o quê. Mas pode ser que tu caia na tentação de gastar. Com ETF de acumulação, como os ETFs irlandeses, isso já não acontece. Então, resumo da ópera aqui, pessoal. Botamos aqui um monte de... Botamos aqui o Vanguard Whitehall Funds, o QDF FlexShares Trust, o Wisdom Tree Trust, um monte de merda aqui de ETF. Todos eles perderam por S&P 500. Só pra você falar que recebe dólar todo mês. Então, se você entrou no vídeo aqui querendo receber dólar todo mês, a notícia que eu tenho pra te dar é que é uma merda você receber dólar todo mês. Se você focar tua carteira de ETFs em ETFs que te pagam dólares todos os meses, você vai perder pro índice. Então, aqui, o pequeno gafanhoto, se você está na fase de acumulação, você está trabalhando, vendendo sua hora, fazendo o que quer que seja que você faz da sua vida aí pra ganhar dinheiro e comprando ETFs todo mês, não compre ETFs focado no quanto ele paga de dividendos. O JEP é uma tragédia. Você vê aqui que ele é o último colocado, mesmo com dividendos reinvestidos. Então, não caia nesse papinho mole de deseducador financeiro, de... Não vou falar o nome desse cara aqui, mas eu sei quem são que ficam mandando vocês comprar essas merdas aí. É o cara meio dentução lá, é o outro, não vou falar o nome aqui, mas você sabe quem é. Para com essa merda de focar em dividendo, principalmente na fase de acumulação. Na fase de usufruto, também é uma merda focar em dividendo. Vai aplicar a regra dos 4%, mas nessa porcaria desses caras que ficam ensinando vocês a comprar ETF de REITs, ETF de dividendo, saia já desse tipo de porcaria de ETF. Invista de maneira passiva, índices amplos. Você quer investir no mercado americano? Investe no VTI, investe no VOO, entendeu? Mas nunca invista em ETFs como Nobel, como JEP, como SCHD, que vão ali focar em empresas pagadoras de dividendos e no final das contas você vai ter menos dinheiro no teu bolso. Reinvestindo o dividendo. Se você usar o dividendo ainda, cara, lascou tudo. Aí é lasqueira. Imagina você passar a tua vida comprando ETFs, que são ótimos pagadores de dividendos, reinvestindo, porque quando você chegar na fase de viver de renda, você vai parar de reinvestir, vai parar de ficar recomprando ETF e você vai usar todos os ETFs, todos os dividendos que caem na sua conta. Cara, tua carteira vai ser uma tragédia. O JEP, se você estivesse usando os dividendos pra você viver de dividendos, como esses retardados desses caras ensinam aí pra vocês, teu patrimônio de 2021 pra cá teria rendido 8%. O gráfico laranja aqui, 8% foi o quanto o seu dinheiro rendeu no JEP sem você reinvestir os dividendos. Ah, reinvestindo os dividendos, deu 57%, tá? O SPY deu um porradão lá pra cima. Entendeu, gente? Como que você vai ficar acumulando um negócio? Ah, vou acumular, porque aí num determinado momento eu vou parar de pegar aquele dividendo que cai na conta e comprar, eu vou usar esse dinheiro, eu vou viver de dividendos. Aí teu patrimônio vai menos do que a inflação. A inflação norte-americana de 2021 até 2024 foi muito maior do que 8%. O teu dinheiro não estaria nem corrigindo a inflação, tá? Então toma cuidado com os canais que você segue, espero que você tenha aprendido a lição de ter clicado aqui no clickbait de receba dólares todos os meses pra no final das contas ter descoberto que isso é a maior furada. Se você gostou aqui do conteúdo do nosso canal, lembre de deixar o teu joinha aqui, compartilhar esse vídeo e assinar o canal pra você parar de ser enganado aí pelos deseducadores financeiros. Valeu, até mais! Veja a parcela. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma